Os representantes da associação Vias do Sul chegaram em Tubarão com poucos resultados práticos. Apenas foram feitos alguns encaminhamentos. A solução que foi encontrado ou aquilo que vai ser feito pela Assembleia Legislativa é um conjunto de solicitações, seja para o DENIT, seja para a NTT, para que, enfim, se agilize a obra, se agilize um pouco mais a obra, sobretudo da 101. Mas qual será o motivo de tanto atraso neste processo de desenvolvimento? Caberia ao DENIT esclarecer essas e outras tantas dúvidas. Porém, ninguém do órgão federal compareceu na audiência. O DENIT, infelizmente, que acho que seria o órgão mais responsável e talvez com a maior condição de nos trazer informação, ele não compareceu a essa audiência pública. Então, deve ter algum motivo. Ou eles não têm nada para nos dizer, ou aquilo que eles já estão divulgando para a sociedade, aquilo não tem validade. Ou seja, são coisas que não são reais. Por não haver esclarecimentos pelo órgão competente pela duplicação, o Ministério dos Transportes vai solicitar a data de término da duplicação da BR-101. A partir do dia 12, próximo, dia 12 de abril, perdão, vai ser estabelecido um novo cronograma de cumprimento da duplicação da BR-101. A partir deste novo cronograma, a pretensão da própria Assembleia é formar uma comissão e ficar fazendo cobranças mensais do cumprimento ou não cumprimento do estabelecido nesse novo cronograma. Segundo Emil, suas cobranças feitas pela população já começaram a ter resultados. Porém, é preciso a participação maior do poder legislativo da região, para que assim garantam os ritmos das obras. Estranho muito que o poder público, o poder legislativo aqui da região, sobretudo da cidade de Tubarão, não estava sendo representado. Existia representante do legislativo do município de Criciúma, mas infelizmente da nossa cidade, da nossa região, Tubarão, Laguna, Gravatal, Braço do Norte, não existiam pessoas desses órgãos que se dizem representantes do povo lá para acompanhar a audiência pública e contribuir para que esse desfecho seja positivo. Mas será que com o engajamento de entidades, organizações e toda a sociedade, a obra vai ser mesmo concluída até 2015? Aí está mais uma dúvida. Então, para a população, resta apenas um pedido. Por parte das autoridades, nós esperamos que aquilo que eles se comprometerem a fazer, que cumpram os seus respectivos cronogramas. Das autoridades, nós gostaríamos que elas realmente se empenhassem individualmente ou coletivamente. E aí E aí